o quê? Quento, né? É muito melhor a pessoa plantar, tá preparando o almoço, e o que que a senhora tava falando aí, o quento? O quento que a gente planta na sacola, e mostra que o quento é muito mais caro que a semente. E a pessoa plantando a semente dentro de casa, com que ele tem? Então a senhora faz isso. É. E aí, que custa como é moe de preço? Quanto moe tá por, é quanto? Cinco reais moe. Já economiza, né? Já. A gente mostrou ali o carteiro, aqui, não foi? Lá no canal, quem ainda não é inscrito, vá lá no canal, tá aqui no perfil tá o link, é, vá no canal, e assista, pra ver o, se inscreva lá no canal, né? É, e aí vem lá, um pouco. E aí, tem aqui. E aí, tem aqui. E aí, tem aqui.